Ele é surpreendente, quando a gente acabou a obra, a gente sempre queria dar a sensação dessa laje de concreto voar, e a gente tinha medo de, com reflexo de vidro, não sei, enfim, de não ter o recurso suficiente que nunca iria acontecer de verdade. E foi uma surpresa extraordinária quando a gente viu que funciona perfeitamente. Era um bairro meramente residencial e o Plano Diretor de 2002 definiu o eixo da Groenha como comercial. Então, todas as casas dessa avenida, aos poucos, estão sendo transformadas. A ideia primária era reintegrar esse espaço semi-privado para dar um pouquinho para a rua e o espaço público. Porque a gente levantou o telhado, a gente criou uma laje de concreto, suspensos. A gente tirou toda a estrutura, criou uma estrutura central e a gente chegou a usar o máximo possível a capacidade do concreto para poder abrir vão nas esquinas. A gente realmente criou um espaço onde a luz entra em todos os lugares, onde a estrutura é difícil de entender. Ela é sempre um movimento, um desequilíbrio. A gente reformulou totalmente o sistema de distribuição de cobertura e de laje, que, na verdade, se cristalizou em volta de um pilar, um bloco central que apoia uma cobertura plana, que é uma laje, que não tem, então, outro apoio que seja o apoio central, que vem se oferecer um pouco com guarda-chuva, né? Porque tem um balanço de quase oito metros sobre toda a laje, então, era um pouquinho desse espetáculo também, da magia do concreto que a gente queria usar. É um concreto armado. É uma laje de concreto, acima da qual a gente colocou um deck, que é uma parte importante do projeto, que é uma varanda superior, e que realmente caracteriza o projeto. A gente revestiu a fachada do projeto, da casa, de mármore. Que é um mármore brasileiro, que não é considerado, inclusive, como um mármore muito nobre, que não é um material tão caro assim, mas que eu acho que tem a sua beleza por ter defeitos, justamente. Ele não é muito branco, ele é um pouco verde, ele tem umas veias, ele é realmente um material muito interessante. Mas são mármore, concreto e água. Porque a gente trabalhou todas as projeções das aberturas que a gente fez lá na fachada, só projetada no chão, em forma de espelho de água. Tem uma reflexão que a água proporciona, que vai aumentar a luminosidade natural da casa, e dá um efeito estético muito bonito também. E ela, na verdade, aplica um pouco os preceptos modernistas, tropicais, eu diria, no sentido que esse grande pilar, essa grande cobertura, vem cobrir e proteger do sol, a casa um pouco inteira, vem formar um guarda-sol, na verdade. Mas também não bloqueia a luz natural, ou seja, toda a luz do vidro que está embaixo dela está protegida de raios diretos do sol. E a inercia das paredes proporciona também um conforto térmico muito grande, associado aos espelhos de água. Então, é um projeto, para mim, que é muito artesanal. A experiência do espaço é única. E nós estamos vivendo um mundo muito padrão, padronizado, os prédios tudo iguais. Nesse caso, não, nesse caso, acho que o grande diferencial é isso. Aissão 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 Grama